Gente, o que é que a psicologia é capaz de fazer com a pessoa? Esse homem, ele tá, ele, esse rapaz, ele deu uma psicose nele, que ele ganhou 10 milhões na Mega Sena. Aí ele conseguiu colocar loucura naquele. Que já tá fazendo o plano de comprar a casa e investir no luxo de pílpia. Quem vai gerar emprego, pás? Eu vou ser a gerente agora. Essa daqui já começou a sonhar. Que vai ser a gerente. Com o dinheiro que esse não tem. E esse daqui, esse daqui vai negar, vai chegar lá não. Eu ganhei, é mesmo. E essa eu quero, meu luxo de pílpia. Daqui a gente não podia casar? Já entrou no sonho. Vai pedir as contas, ele já vai casar. Não, e ele já quer pedir as contas. Pai, eu vou pedir as contas aí também, pai. O que é que a psicose faz, pessoal? Essa aqui já pediu seis pizzas, era só uma. E ela tava fazendo plano também, no carro. Fez vários planos. Aí eu dizendo, mulherzinha, olha o que que tu tá fazendo com a criança. Mulherzinha não acredita. Pode desmentir, pessoal, agora. A única loucita aqui é a Luana. Então ela ia ficar sem nada. Obrigada. Sem nada eu já sou. Sem bunda, sem nada. Então, pessoal, é isso. Esse ele aqui achou que ganhou dez milhões, viu? Mas não tá pagando nem a conta aqui da coisa. Você tá colocando teu amigo, macho, um bispo. Tá vendo um negócio mesmo. Você tava volto a cargar aí. Tá vendo, pessoal? Ele tava dizendo, o jeveleiro deixou de contar o negócio. Tá vendo como é o negócio? Ele contou um segredo, fulhoso. O pessoal vai ver, né? Aí o chão se entregou. Aí ela tava lá aí. É outro. Macho, como é que eu te conto o meu segredo? Tá aqui na cara da minha filha, que eu guardo dinheiro. Aí o jevei... Aí a menina chega e ficou. Aí ele, ó. Quando eu chegar lá em casa, ela vai ver o negócio. Eu vou te contar o segredo. Mas não conta pra ninguém, não, porque isso é sério. Aí eu vai ver. Todo mundo prestando atenção. Aí vem, aí ele. Aí, amiguinho. É que eu queria ter milhão de nada. Algo a falar sobre esse assunto. Conta piadinha de novo. Aí eu botou o seu nome. Ficou triste. Aí, o que é que ele falou mesmo? Ele faz o meu desejo.